E já com a monografia quase pronta sobre combustão humana espontânea. Mas existe de fato, eu vi relatos. Agora eu perguntei para o legista chamado Aldo Pesarini, que se aposentou agora no ML lá em Umarama. Ele falou que é assim. O último comentário, não está na literatura ainda, que a fosfina PH3, uma pessoa está mexendo com acetileno no lugar, no local, fazendo uma soda, no acetileno. O ambiente fechado ficou vácuo ali, não ventila nada, não oxigênio nem nada. A própria fosfina, que é liberada pelo acetileno, deixa eu tentar lembrar aqui, ele causa essa combustão humana no próprio organismo da pessoa que tem gordura e oxigênio. Então é um ponto de ignição ali, é como se fosse um comburente, quase um comburente também. Só que a forma que eu estava estudando é assim. O fogo, essa pergunta é do Vitor, você falou, né? Do Bruno Miguel? Giovana. Giovana, Giovana, não considero essa pergunta como boba, nem brincadeira, nem fantasia de ninguém, porque na Índia, parece que é muito comum acontecer isso na Índia, tá? Parece que é lá que mais acontece. A combustão humana espontânea, é assim, vamos partir para o fogo. O fogo precisa de um ponto de fulgor, um comburente e o combustível, né? Aí tem um ponto de ignição para ligar esse triângulo, que é o quarto elemento ali, para poder ocorrer a combustão. Mas vamos lá. Qual que é o comburente que nós absorvemos aqui no organismo? Oxigênio. Então, o fogo precisa de oxigênio. É o que a gente absorve, 21%. Talvez a quantidade de nitrogênio dá uma segurada nessa quantidade de oxigênio, que se aumentar, acho que para 27% de oxigênio, acho que a gente explode, dá fogo mesmo, que ele esquenta. O combustível que a gente tem é a gordura, debaixo da pele. Opa, peraí. Está tendo materiais elementares, elementais, né? Elementares, elementais, para o fogo. E o ponto de fulgor, o fogo, nós temos 36,5% de temperatura. Se chegar a uns 45%, a gente queima, até o sangue nosso coagula. Então, quer dizer, aí morre da convulsão e morre por temperatura. Mas, por exemplo, alguém morrer de febre é muito difícil. Mas se acontecer, por alguma infecção e aumentar a febre até uns 40 graus, pode morrer de febre mesmo. Mas não é comum, não. Mas a febre é necessária para poder eliminar a infecção. Então, tem uma resposta, tem um trabalho fisiológico da febre para poder eliminar a infecção. Só que se ultrapassar, realmente pode levar a óbito, né? Que vira gelatina, o sangue. Tá. Então, nós temos os elementos do fogo no corpo. E a combustão humana espontânea, tem o Henry Thomas, que é um fato que eu li num livro editado, acho que em 1971. 41. 41. Ele estava sentado na cama, na cadeira, e as cinzas, que a cinza é de cor cinza, né? Só que as cinzas das pessoas que morreram, chega a ficar branca. E para ser branca, tem que ser acima de 1.500 graus. Sim, mas o corpo poderia produzir um grau de temperatura, assim, tão altíssimo? Sim. Mas de que forma? Então, aí ninguém sabe, porque a pessoa morreu. Mas tem casos estranhos. Esse assunto é importante para o ML, sim, tá? Até agora não apareceu um caso assim, comentado. Isso aconteceu, às vezes, até alguém esconde. De pessoas que estão dormindo, Cláudio. Estão aqui em casa, dormem na cama, acordam de manhã e tal, levantam o braço. Quando vê o braço não levanta, você levanta o toco e está aqui a cinza na própria cama. E não queima a cama, fica a cinza do corpo na cama. Que isso, cara? Não, espera aí. Não queimou nem a roupa. Eu vi um documentário desse daí, que ficavam membros, as pessoas incineravam, e ficava pé ou perna, e o resto é bizarro. E vivo, não é mal. Não. E está morto. Tudo funciona. Morreu. Só se tumiu. Morreu. Mas tem gente viva que queimou só o braço. É, não, é isso. É porque ele falou, eu falei, pô, cometeu a gafe, não, né? Ele não cometeu a gafe, não. Isso. Aí ele levantou a quinta, o braço aqui, caterizado certinho, e as cinzas aqui do braço. Como é que foi isso? Isso aconteceu quando, irmão? É, tem relatos registrados, até em delegacias, só que o pessoal, opa, oculta, porque são assuntos até paranormais. Mas é o que eu estou falando, a nossa ignorância, Galvez, ela predomina. E atrapalha a evolução da pesquisa. É, em vez de falar assim, ô pessoal, vamos pesquisar isso aqui, gostei de que é da de biomedicina ou de bioquímica, ou da química, ou da física, pega o pessoal aqui, isso aqui, hum, não leva para eles. É onde eu entro, que é só que o dado em reação e mel na polícia típica tem que estar integrada. Pode perguntar, Vitor. A respeito disso aí, um fato curioso, é que nada ao redor pega fogo, só a pessoa, né? Só a pessoa. Os gelatos que tem, só a pessoa que pega fogo. Tem um caso registrado na delegacia, acho que no Rio de Janeiro... Não tem uma causa externa, é realmente... Não, e tipo assim... É combustão humana espontânea. Tem um caso registrado, isso aí está até no YouTube, sei lá, em algum lugar aí. O pai e o filho, e o pai e o gerro, que é casado com a filha, que é do pai, o pai estava junto. E a filha pegando fogo na cadeira, num churrasquinho ali, ela pegando fogo. A delegacia processando, querendo prender o pai e o gerro. Que isso, vocês tacaram fogo na própria filha. Não, gente, ela estava pegando fogo sozinha. E morreu. A ignorância, como é que tu vai explicar isso? É isso. Então, Glauber, é essa parte com o chapéu de novo. Cara, esse teu apito aí, eu estou nervoso com esse apito na televisão, cara. Já bateu ali. Glauber, esses fenômenos considerados assim, isso é incompreensível. Faculdade, tem gente que está ali dentro, que com certeza de mil faculdades, você vai achar um que está analisando aquele caso ali, que vai auxiliar na polícia científica. Essa é a minha raiva, Glauber, que eu estou usando o chapéu aqui na frente da cama, que todo mundo está assistindo. Essa pergunta é do Vitor, né? Não, quem mandou foi o Giovana. Giovana, Giovana. É, dose. Esse comentário já é para ter resolvido, no mínimo, há 500 anos atrás. É isso que eu tenho para te responder. É só isso.